Rapaz, eu ainda não vi, mas me disseram que essa dança é muito boa Sai jacaré, vamo lá! É a dança do xarope, xarope, xaropim O boneco diferente que é amigo do ratinho É a dança do xarope, xarope, xaropim O boneco diferente que é amigo do ratinho Põe a mão na orelhinha Põe, põe E depois no bigodinho Põe, põe Vai mexendo a cadeirinha Vai, vai Desce bem devagarinho Vem, vem Uma mão põe no rabinho Põe, põe E o dedo no miguinho Põe, põe Vai mexendo a cabecinha Vai, vai E subindo o limãozinho Como é que faz? Não entendi O que é que eu ponho a mão, eu ponho aqui, eu ponho ali Vou repetir, só pra vocês Se não se ruem o tchai e o bombom de uma vez Como é que faz? Não entendi Onde é que eu ponho a mão, eu ponho aqui, eu ponho ali Vou repetir, só pra vocês Se não se ruem o tchai e o bombom de uma vez Segura, pio É a dança do xarope, xarope, xaropim O boneco diferente que é amigo do ratinho É a dança do xarope, 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 o boneco diferente que é amigo do ratinho Põe a mão na orelhinha Põe, põe E depois o bigodinho Põe, põe Vai mexendo a cadeirinha Vai, vai Vê se vem devagarinho Vem, vem O malmão põe no rabinho Põe, põe E o dedo no miguinho Põe, põe Vai mexendo a cabecinha Põe, põe E subindo o dimensinho Como é que faz? Não entendi Onde é que eu ponho a mão Eu ponho aqui Eu ponho ali Vou repetir, só pra vocês Se não se ruem o tchai e o bombom de uma vez Como é que faz? Não entendi Onde é que eu ponho a mão Eu ponho aqui Eu ponho ali Vou repetir, só pra vocês Se não se ruem o tchai e o bombom de uma vez A ars que engança com picada Tô todo perdido Oxi Como é que faz? Não entendi Onde é que eu ponho a mão Eu ponho aqui Eu ponho ali Vou repetir, só pra vocês Se não se ruem o tchai e o bombom de uma vez Como é que faz? Não entendi Onde é que eu ponho a mão Eu ponho aqui Eu ponho ali Vou repetir, só pra vocês Se não se ruem o tchai e o bombom de uma vez Rapaz Rapaz Não entendi Aí Tem pra vocês Eu ponhohhhh Obrigado.